Meu nome é Márcio, eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e conheci o Edu através do Instagram. Na verdade, quando a gente faz uma pesquisa sobre determinado assunto, que era Bitcoin, apareceu uma propaganda e eu achei interessante, entrei no Instagram e comecei a fazer algumas perguntas, acompanhar os stories, e o que me chamou a atenção foi a linguagem, a linguagem do Edu. Muito direta, é uma linguagem bem clara, e outro ponto que me chamou a atenção, que ele falava muito sobre golpe de pirâmides, e num tempo atrás eu caí num golpe desse de pirâmide financeira, então me chamou a atenção por esses dois fatores, e aí eu optei em comprar o curso. Eu já tinha um conhecimento superficial do Bitcoin e tinha vontade de investir, só que eu não sabia de que maneira que eu ia ingressar nesse investimento. Então, eu achei o curso bem dinâmico, de fácil entendimento, o curso é muito simples, para qualquer pessoa consegue desenvolver, e no início do curso já consegui fazer operação e já obter lucro. E assim, o curso tem me ajudado bastante, eu gostei muito do curso, porque o mês passado eu consegui fechar com um lucro de 40%, em cima do meu investimento, e no início do curso ainda tinha muita coisa para aprender, ainda estou aprendendo e sei que ainda dá para lucrar muito mais ainda. Dessa clareza do Edu, do feedback que ele dá, você comenta lá no direct, no Instagram, ele está sempre pronto para te atender, você manda uma mensagem para ele no WhatsApp, eu sei que são muitas pessoas, mas ele sempre responde, e está ali procurando tirar a nossa dúvida, então, assim, o ponto muito positivo eu acho que é esse, dentro do curso.